Olá pessoal, esse semestre que encerrou o mês passado, de 2024, a gente teve uma notícia que nos deixou muito felizes aqui em Diadema. A cidade nesse primeiro semestre de 2024, durante três meses, ela não teve nenhum homicídio. Isso foi uma conquista que não havia acontecido em Diadema nos últimos 40 anos. Então nós investimos, em primeiro lugar, tendo os números, tendo os dados do que acontecia na cidade. Então, para fazer uma boa política de segurança, você precisa ter diagnóstico, você precisa saber onde estão acontecendo os crimes e, com isso, nós tivemos muitos avanços. Aqui, por exemplo, os totens de segurança que nós colocamos, 320 câmeras na cidade, nesses últimos três anos, houve uma redução de perto de 40% nos índices de criminalidade, em torno desse vídeo monitoramento, mostrando que o caminho é esse, é da inteligência, é da prevenção, é na presença das forças policiais antes que cheguem os agressores. Então, isso tudo vem mostrando a cidade vivenciando uma cultura de paz. Uma das coisas que eu gostaria também de reforçar, que lá atrás, quando eu disse, no começo dos anos 2000, que nós já tomamos e nós adotamos várias atitudes e várias ações de políticas públicas para redução do índice de violência, eu queria destacar alguns deles. Um dos que foram de maior êxito foi o projeto Adolescente Aprendiz, porque nós investimos nos adolescentes de 14 e 15 anos em áreas vulneráveis e a gente percebeu que quase 10% dessas crianças, desses adolescentes, estavam fora da escola. O Adolescente Aprendiz trazia, através de uma bolsa, incentivo, esse jovem para que voltasse a frequentar a escola e nós fazíamos atividades de contraturno e daquilo que nós podíamos chamar de uma educação integral, com artes, cultura, esporte, convivência, sensibilidade para o mundo do trabalho, através da Fundação Florestan Fernandes. Esse projeto foi fantástico. Durante oito anos, nós atendemos mais de 10 mil adolescentes e eu posso comprovar para vocês que isso fez a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes, tendo um futuro muito melhor para eles e para a sociedade. Outro projeto muito importante que nós desenvolvemos foi a Lei Seca. E nós, através de um programa de educação na cidade e de disseminação desse conceito, durante quase um ano, nós preparamos as nossas equipes do Diadema Legal, de fiscalização e controle e acompanhamento da cidade, com os comerciantes, para que os bares, a partir das 11 horas, fechassem. Só alguns que tinham, quando tivessem as condições de autorização especial, tivessem segurança na porta, vedação acústica, né? Para não causar transtorno e barulho no entorno, poderiam funcionar. E com isso, a gente teve uma redução drástica, muito importante naquele momento, né? Porque nós identificamos que os homicídios aconteciam de madrugada, associado ao funcionamento do bar. Quer dizer, fizemos um diagnóstico primeiro e aí essa medida foi muito eficaz. E também tivemos outros programas, como mediação de conflitos, para redução, né? Como o nome já diz, os conflitos têm que ser resolvidos na inteligência, no diálogo, na conversa, na preparação de agentes como as nossas GCMs, para ajudar. Nesse mandato agora fizemos o Patrulha Maria da Penha, outra coisa muito importante para ajudar e a gente ter um suporte para as mulheres vítimas de violência e que tinham todo o apoio da GCM. Então, são vários projetos, vários programas e que constituíram uma ação muito exitosa na melhoria das condições de segurança que vivem a Deus. Um abraço!